A poucos passos da Catedral de Santo Estevão, no centro de Viena, há vários restaurantes que oferecem o prato típico da capital austríaca. Os irmãos Fiegelmüller são proprietários de dois deles. Foi na famosa Rua Wollzeiler que a história da família começou. Nós temos uma oferta específica. No passado só servíamos vinho, depois começamos a servir carne. Mantemos o cardápio reduzido até hoje, porque só servíamos o que fazemos de melhor. O segundo restaurante fica ali perto, um pouco mais elegante e maior. E é ponto turístico para quem quer apreciar o famoso schnitzer, um escalope de vitela à moda de Viena. Ou em bom português, o bife à melanesa. A atriz Kim Kardashian foi convidada para o baile da ópera de Viena. Ela teria que ir a um jantar de gala, mas escapou pelos fundos do hotel e, de repente, apareceu aqui para comer um schnitzer. Primeiro, o chefe da cozinha, Manfred Trostner, corta a carne, que é amaciada em seguida. Ele passa o filé na farinha, na gema do ovo. Aí é só passar na farinha de rosca, pressionando um pouco para que ele fique realmente bom. O schnitzel é frito por cinco minutos, a mais ou menos 190 graus Celsius, até dourar. Tudo seguindo o velho ditado alemão, que diz que quando está bonito, fica mais gostoso. A história do prato é que as pessoas começaram a dar mais valor à carne. Mas a corte e os nobres queriam se diferenciar do povo comum. Então começaram a juntar pequenas folhas de ouro ao bife. As pessoas mais simples queriam imitá-los e experimentaram a farinha de rosca, um ingrediente mais acessível. Foi assim que surgiu o empanado. Tradicionalmente, o schnitzel vem acompanhado de salada de batata. As batatas cozinham por cerca de uma hora. Enquanto isso, a equipe prepara um molho com óleo vegetal. E está pronta a refeição. O schnitzel é sempre servido com limão. Os irmãos Fiegelmüller são conhecidos internacionalmente pela iguaria austríaca e oferecem variações. Além da carne de gado, o schnitzel também pode ser feito com carne de porco ou frango.